O Estúdio Escola surgiu por volta de 1994. Eu trabalhava na Globo naquela época e pressentia uma necessidade de comunicação de um artista diferente, de um ator diferente. A televisão ganhava força no país naquela época e as escolas de formação de atores não tinham nenhum foco para preparar esse ator, esse novo ator, que precisava ocupar esse espaço, que estava se abrindo de uma forma tão fantástica. A tradição que se tem de teatro no Brasil é muito forte. Todos os nossos grandes artistas, atores, vieram dos palcos, de uma escola muito orgânica. Veio se fazendo, era um ofício que se passava de geração em geração, de pai para filho muitas vezes, e se juntava em grupos para se aprender. Com a questão da televisão, isso mudou. A técnica é outra, a forma de se comunicar mudou. E a questão da construção de uma narrativa completamente diferente, de um tempo, de ensaio, de uma preparação. E as escolas não acompanhavam, não acompanhavam essa necessidade desse mercado de trabalho. Hoje o Estúdio Escola está aí, já tem mais de 16 anos, e a gente vem ocupando esse espaço e preparando esse sonho, preparando esse artista que quer ocupar esse espaço. dizendo que esse sonho que ele tem é possível, mas que ele precisa entender que é uma mecânica diferente, que é uma linguagem diferente. Hoje, por exemplo, com a questão do 3D, da holografia, que acabou de ser lançada no mundo inteiro, como é que a gente está se preparando para isso? Qual é o papel dessas escolas que a gente tem hoje na vida? Estúdio Escola de Atores e o ator na era digital. Vem conhecer ele aí. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto